Cansei de sofrer, cansei de chorar, não quero mais amar. Ainda que volte chorando, me pedindo perdão, Seu pranto não vai iludir o meu coração, Prefiro viver sem carinho, chegamos ao fim, Amor, igual ao seu, não serve pra mim. De outras vezes, perdão não neguei, Reconheço agora, que perdoando voltará, eu errei. Pra que recordar um passado, distante e tão triste? Seremos amigos somente, amor não existe. Cansei de sofrer, cansei de chorar, não quero mais amar. Ainda, ainda que tu voltes chorando, me pedindo perdão, Seu pranto, seu pranto não vai iludir o meu coração. Prefiro, prefiro viver sem carinho, chegamos ao fim. Amor, amor igual ao seu, não serve pra mim. De outras vezes, perdão não neguei, Reconheço agora, que perdoando voltará, eu errei. Para que recordar um passado, distante e tão triste? Seremos amigos somente, amor não existe. Amor não existe. Amor não existe. E eu estou tão triste. Triste.